Olá gente bem-vindo a mais um vídeo e hoje gente vai fazer uma receita bem bacana que é maçã dourada gente é muito fácil eu vou primeiramente começar a cortar a nossa maçã em cubos fazer assim que é mais fácil gente eu vou fazer é meia receita mas você pode fazer é dobrando os ingredientes tá bom pode fazer com duas maçãs e eu vou fazer só com uma para mostrar para vocês que dá super certo essa receita que é as nossas maçãs douradas então aqui a gente tem uma maçã já cortadinha em cubinhos assim ó vamos colocar aqui no nossa travessinha então a gente está aqui cortadinha o que que nós vamos fazer aqui gente tô fazendo meia receita um ovo mexer meia xícara de açúcar a minha xícara de 200 ml então aqui tem 50 de açúcar aqui eu tenho 200 ml de amido de milho então gente agora vou colocar a minha luva porque eu vou ter que colocar a mão na massa e a gente vai dar ponto com o trigo somente um pouquinho até o ponto tá aí eu já volto já volto para mostrar para vocês então gente voltamos já com a luva aí ó preparadinha para trabalhar né porque eu vou colocar a mão na massa eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo para ela dar o ponto que a gente necessita vamos lá só para dar o ponto vamos pôr duas colheres eu preciso dela mais consistente porque a gente vai fazer bolinhas né então só com amido de milho ela vai ficar muito molhada então aqui é só para dar ponto mesmo então esse aqui é o ponto que eu preciso dela não molhada dela mais sequinha então agora a gente vai fazer as nossas bolinhas então gente tá aqui o ponto agora que a gente vai fazer bolinhas e vamos fazer ela assim ó tá e eu vou reservar vamos fazer todas ó ser tipo um hamburguinho tá e eu já volto para mostrar para vocês toda ela prontinha então gente aqui eu tenho um ovo inteiro eu tenho farinha de rosca e farinha de trigo vamos bater esse ovo aqui e vamos pegar a nossa nosso fatiada aqui passar no ovo vamos passar no trigo e vamos passar na farinha de rosca vamos acertar direitinho ó e vamos levar para fritar tá então já volto então gente o óleo já está quente e a gente vai colocar a nossa fatia dourada aqui olha vou fazer em todas e eu vim mostrar para vocês olha que delícia que bacana que fica gente é um super lanche muito rápido para vocês olha aí ó olá gente voltamos com as nossas fatias douradas de maçã uma só maçã a gente fez um super café com nove fatias douradas gente isso aqui tá bonita demais olha aí gente ó bem fritinha olha muito crocante eu super indico olha os pedacinhos de maçã vocês olham a maçã aqui ó ficou perfeitinha a massa lá ó gente eu super indico para um café porque com uma só maçã você fez nove fatias douradas para o café então gente eu espero que vocês têm gostar dessa super diquinha da cozinha amorosa da morinha que vocês façam mesmo e se você gostou deixa aquele joinha tá bom eu agradeço aqui deixo meu muito obrigado a todos um beijo no coração então fique com deus e até o próximo vídeo fui gente olha aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí